Bem-vindo a você, aluno ou aluna que, junto comigo, estuda, aprofunda os seus conhecimentos sobre a sociedade e, nesse momento, então, nós vamos começar a repensar as nossas instituições sociais. E trazemos para esse nosso primeiro momento, então, vamos ver nessa aula o processo de socialização e a coerção social, que são acontecimentos diários e que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa perspectiva social. Claro, precisamos começar com um momento reflexivo, sobretudo quando nós nos perguntamos, segurança e auxílio mútuo nos induzem no processo de socialização? Será que nós buscamos segurança quando nos reunimos com outras pessoas? Será que nós buscamos um auxílio, uma ajuda mútua? E será que, de fato, as relações entre os seres humanos são necessárias? Bem, vamos lá, referentes ao processo de socialização. Nós temos aqui uma frase do próprio Aristóteles e disse o seguinte, apenas os brutos e os deuses bastam-se a si mesmos. O que o Aristóteles quer dizer com isso? Que a associação, a relação entre os seres humanos é uma necessidade, sobretudo uma necessidade natural. Desde o nosso nascimento, nós nos socializamos. Nós não conseguimos viver sozinhos. E, na medida em que nós nascemos e vamos nos socializando, nós vamos interiorizando, então, os elementos socioculturais, as normas, as regras, os valores, eles vão sendo, então, assimilados, vão sendo dados a cada um de nós, desde o nosso nascimento, através das instituições sociais, que, é claro, também vão se transformar conforme o tempo vai passando. Junto disso, eu queria trazer a vocês, por exemplo, como esse processo de socialização, ele já é visto de modo muito intenso desde a antiguidade. Nós temos aí o Erasmo de Roterdã, como vocês podem observar, que ele escreve um livro chamado Civilidade Pueril. No fundo, era um material de conduta, é um manual de conduta dado às crianças, né, sobretudo nas escolas. E ele diz ninguém pode escolher os próprios pais ou a pátria, mas cada um pode moldar sua personalidade pela educação. vestir, comportamento, na igreja, refeições, encontros, convivência, esses são aspectos que o próprio Erasmo de Roterdã, então, vai trabalhar nesse manual de conduta. Porque ele acredita que, pela educação, nós podemos nos moldar, a sociedade, ela pode nos ensinar. Existem comportamentos socialmente aceitos, socialmente esperados e que, é claro, o Erasmo vai colocar como princípios básicos, né, qual que é o comportamento na igreja? É o mesmo que é na escola? O comportamento no condomínio, na rua? Qual é a sua forma de se comportar no seu dia a dia? E, é claro, nós precisamos entender também que o comportamento, ele muda conforme a sociedade e conforme o tempo. Basta nós pensarmos o uso de celulares em salas de aula. Antigamente, isso era inadmissível. Usar o celular em sala de aula era quase um erro gravíssimo. Não era um comportamento socialmente esperado. Hoje, a gente já passa por um processo de mudança, aonde os educadores, os professores, já veem o aparelho celular como uma possibilidade de conhecer, uma possibilidade de crescer e de estudar. Bem, dentro desse contexto social, aparece, então, a ideia da coesão social. Ou a coerção, desculpa, a coerção social. A coerção social, a gente precisa lembrar, então, dos desvios e conformidade. Quando eu falo pra você que você está em conformidade com aquilo que a sociedade pede, você, logicamente, entende que você está fazendo aquilo que é correto. Se eu falo que você se desviou do que a sociedade pede, é claro que nós temos, então, o entendimento de que você está fazendo algo errado. A coerção nada mais é do que você impor aquilo que deve ser feito, impor aquele, condicionar aquele comportamento que é o comportamento esperado. Ou seja, as condutas que são desviadas, seja de maneira intencional ou não, como, por exemplo, crianças que buram as regras, sofrerão sanções. Por exemplo, nós temos os códigos de sanções específicos justamente para poder reprimir, para poder burlar, para poder reprimir, para poder tornar a coerção social possível. Vejamos aqui, por exemplo, desvio e conformidade. Vamos lá para a instituição familiar. Segundo os sociólogos, a instituição familiar é um local onde a primeira socialização começa, a socialização primária. As regras são informais, é claro, são instituídas pelos próprios pais ou responsáveis e a quebra dessas regras gera, então, uma repreensão disciplinar, uma coerção. Ela pode ser física, pode ser a perda da herança ou pode ser a predileção, ou seja, perder-se o status de filho preferido. Quando a gente fala nessa coerção, a gente está falando de uma instituição ou de instituições que nos mostram qual é o comportamento esperado e a família é uma dessas. Dentro das atividades profissionais, por exemplo, nós temos lá o CREA, o CRM, o OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos e que possuem regras trabalhistas muito bem formadas, são regras técnicas, procedimentos que devem ser seguidos. Quando se infligem essas regras, a pessoa que infligiu precisa ser punida e vai sofrer, por exemplo, com a perda do exercício e pode até mesmo responder por um processo civil criminal, ou seja, quando a regra é quebrada, nós temos um resultado, nós temos um castigo. O contexto das instituições religiosas, então, as crenças religiosas são apoiadas nas Sagradas Escrituras, sejam mandamentos às autoridades religiosas reconhecidas, a quebra das regras, a quebra dos mandamentos, a quebra dos ensinamentos dessas lideranças, elas podem causar, por exemplo, na Igreja Católica, a excomunhão, a penitência, o sofrimento infindável para quem acredita na vida eterna, ou seja, também temos aí uma punição. No Estado, que é considerado a maior das instituições, possui códigos penais, civis, possui a Constituição, cria-se leis, nós temos a democracia, cada sociedade possui um costume, um valor próprio, e é claro que precisa atender a demanda e se atualizar. Então, vejam só, na nossa sociedade brasileira, até certo tempo, há anos atrás, o divórcio era inconcebível, era tido como um atentado contra a família. Porém, conforme o tempo foi passando, o divórcio foi sendo assimilado e hoje ele já é uma circunstância corriqueira no nosso país. E quando, assim como a sociedade, esse Estado que institui códigos, que se altera, ele também penaliza. Quando uma regra é quebrada, há também a punição, como, por exemplo, multas, indenização, indenização, a prisão, alguns Estados, a pena de morte. Então, essas instituições, elas vão, então, nos favorecendo formas de nós nos portarmos no nosso dia a dia. Os clubes, até mesmo essa questão das relações virtuais, esse envolvimento virtual que nós temos nas redes sociais, quando nós quebramos as regras ou nós tomamos atitudes que não são aceitáveis, podemos ser levados ao que nós chamamos de ostracismo. O que é o ostracismo? O banimento. Nós somos banidos, nós somos exilados. Ou seja, a sociedade, ela passa a ser modelada pelas nossas instituições. Mas vamos atender um pouco mais aqui a questão da família e da escola, para nós irmos concluindo esse nosso encontro. A instituição familiar, ela é formada, então, por laços afetivos ou de sangue. Ela não é fixa, não é estável, ou seja, ela se transforma com o tempo. Ela pode aumentar ou pode diminuir. Aumenta com o nascimento, diminui com a morte. É claro que o tempo todo elas vão refletir as novas configurações da sociedade, como, por exemplo, nas formas de casamento. Algumas sociedades que até então promoviam só a endogamia, que era o casamento entre os próprios familiares, e a exogamia, que já permite o casamento entre pessoas de diferentes culturas. Você tem lá as uniões, que hoje já são também novas configurações, como, por exemplo, a união heterossexual, a homossexual, a nova configuração da monogamia, casar-se com uma pessoa só, da poligamia com mais de uma pessoa. Essas configurações, então, a família vai se transformando conforme o tempo vai passando. E também nós temos a instituição da escola, aquela que está envolvida no nosso dia a dia. A escola, então, é aquele ambiente de um rigor disciplinar. Se a família começa a introduzir a criança nessas primeiras regras, nesse primeiro encontro, nesse primeiro processo, você tem a escola que organiza e controla o ambiente. Basta a gente ver como é dividida a nossa escola. São as séries, as salas, de acordo com a idade, o uso de uniformes. Essa instituição é aquela que vai impor as regras que não são naturais, que não fazem parte, que não vêm conosco, mas elas são ensinadas através do processo cognitivo. Até porque o próprio Aristóteles já dizia, para que a gente possa aprender, é preciso de ordem. Então, uma sala de aula, para que haja aprendizado, ela precisa ter ordem, ela precisa ser ordenada. Então, a ordem no ambiente, os procedimentos de estudo, o horário, as provas, elas são essa forma de nós entrarmos dentro da sociedade a partir dessa instituição. A escola também é uma das primeiras que nos leva a interagir socialmente, a entrar em contato, a ter essa interação social. E, é claro, ela fornece para nós ferramentas para que nós possamos formar e ferramentas para uma sociedade ativa. formas, ela nos dá formas de como nós podemos ser cidadãos ativos socialmente. Galera, eu agradeço a vocês e aguardo na próxima aula.